Vou mostrar pra vocês esse molde, ó, esse aqui é o molde menina, é princesas estilosas, tá? E eu vou mostrar pra vocês como é que eu uso, como é que sai o molde dos vestidinhos. Olha esse vestidinho que eu tô fazendo aqui, aqui é pra um tubete, e eu vou mostrar pra vocês como que eu faço pra usar, pra colocar, né, pra fazer a princesinha. A gente vai fazer aqui, nós temos mais de um molde, né, lá na internet, no site, esse aqui é o molde menina jeans, tá? Tem todas essas opções. Com esse daqui, eu fiz essa caneta, ó, que linda, como que fica grande pra fazer, ó, eu fiz com essa caneta, ó, tá? Usei o sapatinho do outro, é desse aqui, usei o tênizinho desse aqui, tá, ó, desse aqui. E vou mostrar pra vocês, né, como é que a gente faz pra poder tirar aqui, como que é super fácil você desmoldar. Vou tirar aqui pra vocês verem cada modelo que tem aqui, tá? Então, vamos lá, gente? Vou virar vocês um pouquinho aqui pra baixo, pra vocês verem direitinho como que é que eu faço. Agora, eu vou primeiro tirar aí pra vocês verem os modelinhos que vocês vão encontrar aí dentro do... Aí, nesse molde. Eu passo aí, né, o brilho da Saramanil, o pó da Saramanil, já dentro do molde, pra poder agilizar a nossa produção, pra que os vestidinhos saiam tudo já bem bonitinho. Com a massinha rosa, masse bem a massa. Nós vamos fazer o quê? Enfiar essa massinha toda aí, gente. Olha, vocês vão ver como que é super fácil você, que nunca fez o biscuit, que nunca fez a aplique, como que você vai fazer um aplique super fofo, super prático, super fácil, bem rapidinho. Olha só, saiu o vestidinho, tá? Tirando só as rebarbinhas com o próprio dedo, sem usar estequinha nenhuma. Olha isso, olha, tem mais facilidade do que isso. Você consegue um molde que te dê mais praticidade do que esse? Você pode até trocar as cores aí das bordinhas. Eu fiz ele rosinha, mas você pode colocar, preencher, né, os detalhes aí diferentes. Vamos pro segundo modelo, que é muito fofo. Olha isso, gente, é muito fofo, é muito, muito, pra fazer o vestido da Branca de Neve, fica muito fofo. Próximo modelinho, esse Arrasa de Com Força, tá? Você não tem noção, você também pode usar outras cores, tá? Olha esse babado, olha esse, olha a grossura, a espessura desse molde. Profundidade! É o que o povo quer, não é mesmo? Mais um modelinho e esse foi feito especialmente pras meninas que vão se vestir de sereinha, gente. Tem as escaminhas, tem os detalhes das escamas. Olha que coisa mais fofa. Tudo cheio de escama. Hum, que lindo. E tem esse aí que você pode fazer de botinha, que fica maravilhoso. Pode fazer corpinho de fadinha, pode fazer qualquer corpinho que você quiser. Fica bem magrinho, muito bonitinho. Eu não tenho aqui nenhum aplique feito com ele, mas é muito delicado esse. Não é muito delicadérrimo. Ó. Preencha bem direitinho as cavidades. Eu tô indo bem devagar pra vocês verem. Tirem só as rebarbinhas. Esse fica bem mais fininho, bem mais leve, pra não ficar tão pesadinho. Ó, esse não fica tão grossinho. E ele fica super leve pra colocar nos apliques de laço, gente. É top. Olha isso. Olha essa modelagem, gente. Dá pra fazer fadinha. Dá pra usar também a perninha dele nos vestidinhos, em qualquer vestidinho que você quiser. Você olha o tamanho da perninha, vai medindo aí. É, ajusta, porque agora eu não tava fazendo do jeito certinho pra vocês verem. É, você pode cortar, tentar ajustar, colocar nos modelos do vestido. Tem uma perninha no molde também. Que ela é solta. Olha lá, que gracinha. Você pode montar aí do jeito que você quiser. Também te dá a opção de você ter. Então, bora pro nosso vestido, que é o vestido que a gente quer fazer. Que é o que interessa, né? Mas antes, olha só. A cabeça vai ser tirada aí também, ó. E com ela, tá? Com a cabeça, eles ficam mais ou menos com seis centímetros. Que é o que eu vou medir aí pra você, tá bom? Bora fazer? Montar o nosso... A nossa princesa? Então, gente. Vocês vão ter esses quatro modelos e aquela calça comprida lá que vocês viram que eu fiz. Você vai gostar muito desse... Nossa, eu amo esse molde. Super fácil. Super prático. Todos são. Todos os moldes que a Artes 3M lançou. Nós lançamos com a intenção de ajudar você, iniciante, que nunca fez biscuit, a fazer os seus primeiros apliques, a fazer os seus primeiros biscuit, construir suas primeiras velhinhas e arrasar aí na sua produção. Marque a boquinha. Coloque os olhinhos. Eu tô usando os olhinhos do R010 da Estelieu P, que eu gosto muito. Sou suspeita a falar. Coloque os olhinhos. Se quiser, põe um pedacinho de cola. Ó, uma gotinha de cola, um pedacinho de cola, gente. Tem mais alguém que erra quando está editando um vídeo como eu? Meu Deus, socorro! Mas é assim mesmo. Coloquei um marangão galvanizado e olha só que charme já tá a nossa princesa. Agora, eu vou tirar a perninha, tá? Ali é as cavidades das perninhas e do bracinho que eu falei. Vamos tirar o bracinho primeiro, tá? Eu coloco sempre com excesso de massa, deixando sempre um pouquinho a mais de massa, porque isso me ajuda muito. Até um pouco mais de volume, né? Mas pra quem não quiser e quiser o bracinho mais fininho, pode colocar na profundidade do molde. Eu, como eu gosto de um bracinho mais gordinho, eu deixo sempre um excesso de massa. Vou virar um. Um vou colocar reto, outro vou colocar deitadinho. Você pode tirar nesse mesmo molde, usando o molde do vestidinho que eu falei que dá pra fazer a bela, você pode fazer a manguinha do bracinho, se você quiser pra colocar nesse aí também. Você pode usar. Colei. Gente, lembrando que quando a gente vai fazer a aplica, a gente tira os vestidinhos, deixa secar de um dia pro outro. Tira a cabecinha, deixa secar de um dia pro outro. Pra depois vir com os bracinhos, as perninhas, tá? Não faça nada do jeito que eu tô fazendo aí, gente. Não pode, tá bom? A gente faz, mas não pode. Agora, eu vou fazer aí já de uma vez o sapatinho dela. Eu vou colocar a corzinha rosa aí, ó. E vocês vão ver como dá certinho pra fazer. Com a ajuda de uma esteca, você coloca aí nas cavidades bem embaixo, bem pertinho na parte de baixo, pra fazer só o sapatinho no pezinho mesmo. Esperando até colocar por cima depois. Se você quiser colocar por cima depois, você pode pôr. Eu não quero. Então, eu já coloco ali, depois eu só passo um brilho nesse sapato. E ele vai ficar show de bola. Agora, com a cor pele, a gente vai fazer, né, preenchimento das duas cavidades pra fazer o preenchimento da perna. Preenche bem direitinho. E agora, vocês vão ver que funciona usar as perninhas pra colocar na boneca. Passa o rolinho, tira. Eu coloquei só até na metade, tá vendo lá, né? Acerto aí direitinho com a esteca. Vou cortar até a altura que eu quero na minha boneca. Já saiu com o pezinho. Vou olhar o tamanho que eu quero da perninha. E vou cortar. Geralmente, eu corto até um pouquinho acima do joelho. Porque o joelho tem que aparecer, né? Senão, fica meio estranho. Com o vestidinho que seco, você vai ter um pouco mais de agilidade pra poder fazer. Mas, olha o charme dessa posição de perna. Gente, a perninha tem que ficar bem retinha. A perna mais esticadinha tem que ficar bem retinha. Pra ficar top de linha. Ó, eu tô apaixonada por ela. Eu fiz branca de neve, assim. Vendeu horrores. Dá pra fazer também usando esses vestidos pra fazer as canetas, né, gente? Que tá muito na moda. E é uma peça que fica linda e grande. Fica linda, linda, linda pra fazer. Aí, eu precisei colocar um pouquinho de tec bond pra essa cabeça parar. Porque eu não queria parar. Bom, agora a gente vai pra parte do cabelo. Pra gente finalizar essa pecinha. E você vê ela pronta. Quanto ela fica linda. Eu peguei alguns moldes de... Alguns não. Peguei dois moldes que a gente tem lá de cabelinho, né? E trouxe pra nos auxiliar aqui. Vou usar só um, tá? Nós temos dois modelos de cabelinho. Pra fazer a base do cabelo embaixo, eu cortei com o cortador oval. O terceiro, do menor para o maior. E vou fazer uma base ali atrás. Ó. Tá? O nosso preenchimento será pelas laterais. Usando o molde de cabelinho que a gente tem. Agora, essa cavidade mais fininha eu vou usar pra poder fazer as mechas, tá bom? Vou tirar só dessa daí até... Ficar do jeito que eu gostaria que ficasse. Pra mim poder tá colocando uma franja na lateral. Pra gente tá finalizando. Você pode fazer isso aí, sim. Põe na mesa, faz um rolinho. Acerta. Do jeito que você quiser. Passa uma cola aqui pra garantir que não vai sair nada. Lembrando, gente. Não faça isso com a peça mole. Ali, você vai ter muita dificuldade pra poder fazer isso com a peça mole. E faça com a pecinha já durinha, tá? Cabecinha seca de um dia pro outro. Perninha seca. Tudo sequinho. Vai ser muito mais prático de montar. É só você marcar ali. Vai ser muito mais prático de montar. Faz uma curvaturazinha e vai montando esse cabelo do jeito que você quiser e que a sua cliente pediu, gente. Essa parte fica por conta de vocês, porque eu sei que vocês são muito criativos e vocês vão criar coisas mais lindas do que essa que eu tô fazendo aqui. Porque vocês são feras demais. Essas mulheres que mexem com aplique de laço, que não é o meu caso, eu não vivo de aplique de laço. Eu sou mais topo. Então, essas mulheres que mexem com aplique de laço, meu Deus. Tem um cérebro, uma criatividade. Fazem as coisas com os moldes que a gente fica, assim, impressionada. Então, usem e abusem da criatividade de vocês pra criar coisas lindas com esses moldes. Marca a gente, tá? Se você comprar esse molde e vir ver essa aula, como que pode usar o molde. Por favor, nos marquem, porque nós queremos ver, sim, as peças lindas e maravilhosas que vocês irão fazer com os moldes da Artes 3M. Não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar com alguém que ainda não conhece os nossos moldes. Não conhece a nossa coleção. Coleção Marta Di. Tá prontinha essa princesa linda, feita com esse molde. Olha que princesa mais linda. Eu espero que vocês tenham gostado. Visite o nosso site, se você gostou, compartilhe esse vídeo, pra que outras pessoas conheçam esse modelo de vestidos que a gente tem pras princesas ir arrasar aí nos seus apliques. Nos enfeites de chimarrão, que dá pra usar também pra fazer os enfeites de chimarrão, tá? Então, compartilha aí, eu vou fazer só o cílio, o sobrancelho, passar a blush nela, mas ela fica assim. O tamanho dela, depois de pronta, olha só o tamanho dessa princesinha depois de pronta. Ela fica com quase 8 cm, ela vai ficar com 7 cm, mais ou menos, que ela vai encolher ainda. Isso é porque eu coloquei as pernas bem compridinhas. Então, dá pra fazer também pra topo de bolo, pra enfeitar a velhinha. Isso vai te dar muitas opções, né? Dá pra fazer pra colocar pra enfeitar os tubetes, que a nossa opção aqui será essa. Só que eu vou fazer elas sem a perninha. Mas olha só, pra um tubete maior, dá pra você enfeitar, né? Pra fazer pra enfeitar esse tubete, eu vou tirar as pernas, que eu vou querer só a bonequinha. Olha que coisa mais fofa. Não fica lindo? Então, é isso aí, compartilhe. O site é www.arts3m.com.br Aguardo você lá no site. Beijo!